Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Melhores Apostas. Meu nome é Leo Guimarães e, é claro, ao meu lado está sempre ele, Fernando Keller, cliente repórter do Super Lutas, é um entusiasta nas apostas online. E olha só, senhores e senhores, depois do grandioso UFC 299 Ultimate, vai desembarcar em Las Vegas para o UFC Las Vegas 88, que será protagonizado por Taito Ivaza e Marcin Tibura, num choque de carretas na categoria Peso Pesado. E, além deles, é claro, teremos a presença de mais quatro brasileiros no evento. Vamos nessa? E o Melhores Apostas é o oferecimento da Stake, casa oficial do UFC. para concorrer a grandes promoções e ficar por dentro do que acontece de melhor nos esportes? Entre aí no link fixado nos comentários, faça o seu cadastro usando o cupom SUPERLUTAS, tudo junto, e aproveite sempre com responsabilidade e sempre sendo o maior de 18 anos. Você não vai perder essa. E antes de passarmos para os destaques dessa semana, vamos ver como o nosso time se saiu no UFC 299. Nas Simples, acertamos três das cinco sugestões. Fomos com vitória de Shannon O'Malley por nocaute ou decisão, pagando 1,49. Luta com mais dois rounds e meio para Michael Page e Kevin Holland, com odd de 1,52. E para fechar as Simples, apontamos vitória de Matheus Ganrou, na decisão dos juízes, contra Rafael dos Anjos, valendo 1,59. Ficamos no verde nas Simples, mas o que pagou o mesmo nosso churrasco foram as múltiplas. Casando as apostas de vitórias simples, de Azul ao Mabaev, Robeles de Span, Matheus Ganrou e Shannon O'Malley, a soma ficou em 2,63. E na próxima semana, voltamos para ver como o time se saiu no UFC Las Vegas 88. Vamos conferir agora os destaques do card do UFC Las Vegas 88. Na luta principal, Taito Ivas encara Marcin Tibura em busca de voltar ao caminho das vitórias. O Vincent Sampru realiza duelo de gerações contra Kennedy Enzo Chouco. Thiago Moisés encara Mitch Ramirez, recém-contratado e que pegou a luta em cima da hora. Josiane Nunes tenta ampliar a invencibilidade contra Chelsea Chandler. E Jafel Filho busca embalar segunda vitória na organização contra Odd Osborne. E agora chegou a hora de falarmos sobre a luta principal do UFC Las Vegas 88. Taito Ivasa está em busca de voltar ao caminho das vitórias, está com sangue no olho, vem de três derrotas seguidas e vai encarar o décimo colocado no ranking Marcin Tibura. Fernando, o que podemos esperar desse confronto? Você acha que o Tibura tem disposição ali para aguentar a agressividade, os chutes baixos e o poder de nocaute do australiano? É, Leandro, a gente vai descobrir isso na luta principal do evento, mas a gente pode aqui prospectar algumas coisas. E trata-se razoavelmente de um duelo de estilos, né? Um nocauteador nato, um peso pesado daquele raiz, trocador com a mão pesada, que é o Taito Ivasa. Do outro lado, o Tibura, que muitas vezes pode não agradar tanto os fãs, mas tem mostrado um estilo eficiente, né? Vive uma fase muito melhor do que do adversário, por exemplo. O Taito Ivasa vem pressionado com a corda no pescoço, com três derrotas seguidas. É verdade que tudo ali no top da divisão, né? Sergei Taurovic, Siril Gani, com quem fez um lutaço, inclusive, lá em Paris, e, mais recentemente, o Alexander Volkov. Enquanto o Tibura, são sete vitórias nas últimas nove lutas. Perdendo também só para a fera. Perdeu para o Volkov e a última luta contra o Tom Aspinel, atual campeão interino. Mas se a gente pega o nível ali de competição, as vitórias do Márcio Tibura, é tudo do ranking dele para baixo. Nunca pegou alguém ali de cima, da parte de cima da categoria, e venceu. É o octógono do Apex, que é menor. São cinco rounds, o que maximiza o tempo ali para o Tuivasa encontrar uma mão. E pode ser o suficiente, porque se a gente pega o Tibura, das oito derrotas que ele sofreu na carreira, foram cinco nocautes. E o Tuivasa, a gente sabe, né? Quatorze vitórias, treze nocautes, mão de pedra que derruba qualquer um se pegar. Não tem pedro nos últimos adversários, mas acho que, em relação a Siril Gani, Pavlovich e Volkov, o Tibura é um oponente muito mais acessível com todo o respeito ao lutador polonês. Então, respondendo a pergunta, eu estou confiante que o Tuivasa vai reencontrar o caminho das vitórias. É a luta, não diria perfeita, mas assim, é uma luta ideal para ele conseguir reencontrar o caminho das vitórias. É um adversário que é nocauteável, ele é um nocauteador, é um octógono pequeno. E está com a corda no pescoço, vai ter que dar os pulos dele para conseguir essa vitória. Então, é um duelo equilibrado, um duelo de estilos. Conforme a luta for avançando em direção ao quinto round, vai favorecendo o Tibura, que está mais acostumado a levar lutas para a decisão, faz a luta suja, faz a luta feia, amarra a luta se for necessário. Não tem vergonha de usar qualquer artifício ali dentro da legalidade para vencer a luta. E o Tuivasa tem que confiar mais no poder da mão e, quem sabe, numa vitória mais rápida. Mas eu estou confiante que o Tuivasa, que o Bambam recupere a boa forma e consiga sair com a vitória. Taito Ivasa conquistou 13 das 14 vitórias da carreira por nocaute. Foi para a decisão dos juízes apenas duas vezes em 20 lutas profissionais. Seis das últimas oito lutas duraram menos de um round e meio. Marcin Tibura venceu sete das últimas nove lutas, mas vem de derrota para Tom Aspinall. Das oito derrotas da carreira, cinco foram por nocaute. Sete das últimas nove lutas duraram mais de um round e meio e seis chegaram na decisão dos juízes. Vamos falar agora de Thiago Moisés, que vai retornar ao octógono e vai encarar um estreante. Na verdade, o brasileiro estava escalado para medir forças contra o Brad Riddell, mas o australiano acabou saindo do confronto. E aí o Mitch Ramirez, que veio do LFA, foi escalado para sua estreia de ouro no Ultimate. Fernando, eu te pergunto, ele foi escalado ali próximo do dia 1º de março, um pouco antes, um pouco depois. E agora vai ter que enfrentar a pedreira do peso leve, Thiago Moisés. Ele está entrando como azarão nas casas de apostas. Então, eu te pergunto, é justo essa cotação? O brasileiro, de fato, é o favorito para vencer o confronto? Sem dúvida, Léo. Seria loucura que a gente não botar o Thiago Moisés como favorito. Por ser um cara já experiente dentro da organização, um cara acostumado a lutar contra os melhores. Se a gente pega, assim, desde 2018, as derrotas do Thiago Moisés no UFC é só para fera. Benil Dariush, Damir Ismagulov, Islama Hachevi, ninguém menos, né? Roel Álvares e, por último, Benoit Sandeni. É só o cara que está em evidência ou que, pelo menos, já esteve, enquanto todo mundo, no nível mais parecido ali com ele, ele passou por cima, atropelou. É um cara que já habitou o top 15 do peso leve, inclusive, e vai pegar um estreante de última hora. Coisa com que ele já está acostumado também. No UFC 283, no Rio de Janeiro, ano passado, por exemplo, ele pegou o Melchizede Costa, que naquela ocasião também assumiu a luta ali com pouco tempo de antecedência e acabou finalizando o compatriota. Quanto ao Mitch Ramirez, essa é a terceira chance que ele tem de estrear no Ultimate de fato, essa vai se concretizar pelo visto. Ele foi escalado para o The Ultimate Fighter lá do Conor McGregor com o Michael Chandler, inicialmente escalado, mas quando o McGregor chegou, trouxe a galera da equipe dele e teve que dispensar alguns lutadores que estavam previamente escalados, e nessa o Mitch Ramirez acabou rodando. Ele também participou do Container Series no ano passado, mas foi nocauteado pelo brasileiro Carlos Prats e perdeu a chance de entrar na organização. Aí foi para a LFA, venceu uma luta e agora foi chamado de última hora para substituir o Brad Riddell com cerca de duas semanas de antecedência. É um cara nocauteador, é um cara já de 31 anos, não é um garoto, mas tem apenas nove lutas na carreira, são oito vitórias e uma derrota, cinco nocautes. É um cara perigoso, é um duelo de estilos também, o Thiago Moisés um cracaço no jiu-jitsu, o Mitch Ramirez tem as mãos pesadas, mas acho sinceramente que o brasileiro tem muitas ferramentas ali para sair vitorioso, a experiência, o fato de já ter enfrentado os lutadores mais duros da categoria, inclusive o próprio campeão, enquanto o Mitch Ramirez está chegando agora, então acho que o Thiago Moisés vai ser um desafio muito alto para ele nesse começo de trajetória. Acho que pode vingar no UFC, mas começa com derrota, na minha opinião, o favorito aqui, o favoritismo, claro, como vocês podem ver nas odds, é do Thiago Moisés. Thiago Moisés perdeu três das últimas cinco lutas. Nenhuma das últimas cinco lutas chegou à decisão dos juízes. Oito das onze lutas que fez no UFC duraram mais de um round e meio. Mitch Ramirez conquistou sete das oito vitórias da carreira por nocaute ou finalização. Foi para a decisão dos juízes apenas uma vez em nove lutas profissionais. Oito das nove lutas da carreira terminaram em menos de um round e meio. Senhoras e senhores, rufem os tambores, chegou o momento steak. Hora que Fernando Keller dá as melhores sugestões de apostas para o UFC Las Vegas 88. Fernando, vai que é tua! É isso, Léo. Vem que é minha. Vamos lá. Começamos bem a temporada. Um bom evento lá no UFC 299. Três apostas simples de cinco. Aposta múltipla batendo, o que é ótimo para esse começo de temporada. Por pouco não foi melhor. O Gilberto Durinho, que era a nossa aposta de valor, estava vencendo ali até o final do terceiro round. Até o terceiro round, na verdade, quando entrou a ajoelhada do Jack Della Madalena. A gente acabou perdendo essa, mas foi um bom evento para a gente. A gente foi lucrativo e aqui a gente vai tentar melhorar nesse UFC Las Vegas 88. E a gente já começa na luta principal jogando o jogo. Taito Ivasa por nocaute ou finalização contra Márcio Intibura pagando 1,97. Mas, Fernando, você está louco, cara. O Taito Ivasa nunca finalizou ninguém. O Taito Ivasa nunca pisou num tatame de jiu-jitsu. Por quê? É simples. Taito Ivasa por nocaute ou finalização está pagando mais do que o Taito Ivasa só por nocaute, que seria a nossa aposta. Então, a gente está aqui para extrair valor e é isso que a gente vai fazer. Taito Ivasa por nocaute ou finalização pagando 1,97. É uma odd de muito valor. Seguindo para a luta co-principal, meio médio, a gente vai com a vitória do Brian Battle contra o Angelouza. O Brian Battle prospecto ali do The Ultimate Fighter. Campeão do The Ultimate Fighter que vem evoluindo na sua trajetória dentro dos meio médios com alguns nocautes, finalizações, se mostrando um cara bem completo, bem versátil. E acho que ele leva a melhor aqui contra o Angelouza, pagando 1,56. Ainda no card principal, veterano, ouvinte Sampru, contra o Kennedy do Itiúco. Aqui a gente vai para essa luta durar menos de um round e meio. Está com cara de nocaute ou finalização rápida. Menos de um round e meio, pagando 1,61. Numa luta do Nizetiuco contra o Sampru, já bem envelhecido, acho que tem valor aqui, pagando 1,61. É a nossa terceira aposta simples. Passando agora para o card preliminar, a gente vai falar de brasileiro, a gente vai falar de Jafel Filho, o pastor que vai enfrentar o Odio Osborne. Jafel Filho que estreou impressionando no peso mosca, mesmo na derrota contra o Mohamed Mokaev. Depois venceu o Daniel Bares, uma finalização rápida no primeiro round. E acho que ele leva a melhor aqui contra o Odio Osborne. A odd para a vitória do Jafel é 1,56. E para fechar, a luta aqui que a gente analisou, Thiago Moisés e Mitch Ramirez, para durar mais de um round e meio, pagando 1,63. As lutas do Mitch Ramirez costumam ser rápidas quando ele vence. O Thiago Moisés já tem uma tendência a não ser tão fulminante assim. Acho que o Thiago Moisés é favorito, mas não deve ser uma luta tão rápida. Até acredito que ele consiga a finalização, mas acho que vai ser depois da metade do segundo round. E por isso essa aposta que pode 1,63 para durar mais de um round e meio tem valor para fechar as nossas apostas simples do UFC Las Vegas 88. E a gente fechou as nossas apostas simples apostando aqui na luta do Thiago Moisés e vamos abrir nossa múltipla também com ele, começando com a vitória do Thiago Moisés. Aí não importa se é a finalização, se é a nocaut, se é a decisão. Se ele vencer, a gente começa ganhando aqui nossa múltipla, pagando 1,23 na vitória do brasileiro. Seguindo, mais um lutador que a gente vai apostar na vitória aqui é o norte-americano Mike Davis. Ele que enfrenta o Nathan Levy na divisão dos leves. Mike Davis é um cara muito bom, deveria ser mais ativo. A única derrota dele no UFC foi para o Gilbert Durinho lá em 2019. De lá para cá lutou só três vezes, mas na última luta impressionou, né? Ganhando do bom Vyacheslav Borschev, mostrando que ainda tem lenha para queimar o Mike Davis, mesmo não sendo tão ativo. Acho que ele leva melhor, é bem favorito aqui contra o Nathan Levy, pagando 1,28. Outra vitória que a gente vai apostar é no Gerald Merchert, lutando contra o Brian Marberina. Merchert, um cara finalizador nato, um cara muito aguerrido também. Tem tudo para ser uma guerra, tem tudo para ser uma das lutas mais divertidas aí do card, mas eu confio na vitória do Gerald Merchert, pagando 1,42. Seguindo com a luta feminina ali do card principal, Macy Thieson e Panik Yanzad. Você fala desses dois nomes, você pensa no quê? Decisão dos juízes. Então a nossa aposta aqui vai ser para mais de dois rounds e meio, pagando 1,25. E fechando com a vitória do Kennedy Nizicuco contra o Ovin Sampru, pagando 1,18. Se a gente multiplica essas cinco odds, a gente tem uma odd total de 3,30 para a nossa múltipla do UFC Las Vegas 88. Então, entra lá na stake, segue as dicas aqui, façam suas apostas e torçam, porque tem tudo para dar bom, tem tudo para ser mais um evento lucrativo aqui para a gente. Lembrando, responsabilidade sempre na hora de apostar. Vamos chegando ao fim de mais uma edição. Então eu peço a vocês que deixem nos comentários. Se vocês concordam ou até se discordam das sugestões passadas por Fernando Keller, lembre-se sempre que o espaço é aberto para todas as opiniões. Vai lá na stake, que o link está fixado aqui nos comentários. Faça sua aposta com responsabilidade. Aproveite esse vasto mercado que a stake proporciona para nós, fãs de apostas. E, claro, aposte com responsabilidade, sempre sendo maior de 18 anos. Bom evento a todos, boa sorte e até a próxima edição. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho